Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Esperamos que todos sejam muito bem. Gente, olha só a delícia de hoje, esse bolinho de fubá com erva doce. Gente, é divino, maravilhoso, para um café da tarde, para um café da manhã, para um lanchinho. Gente, é muito bom, super rápido, sem liquidificador, sem batedeira. Você bate na mão mesmo e faz essa delícia, essa maravilha, bem rapidinho, para você degustar aí na sua casa. Então, vem comigo seguir essa receitinha maravilhosa. Gente, aqui eu tenho. Vamos precisar de 200 gramas de fubá e 200 gramas de farinha de trigo. 5 colheres de óleo. Vou precisar também de uma colher generosa de erva doce. 300 ml de leite, pode ser qualquer leite de sua preferência. Aqui eu tenho 200 gramas de açúcar. Aqui eu tenho 2 ovos, se você quiser pode retirar a pelinha, tá bom? Mas como vai o erva doce, no meu caso eu não vou retirar hoje não, tá bom? Gente, tudo mexido na mão, tá? E ainda estou sem fuê, vou mexer tudo com o garfo mesmo. E vocês vão ver como é rapidinho para a gente fazer esse bolinho super delicioso. Coloco aqui os dois ovos. Gente, às vezes eu diminuo um pouco o açúcar, tá? Às vezes eu coloco menos açúcar. E não dá diferença não, só fica um pouquinho menos doce, tá? A mesma xícara que eu usei para o açúcar, ela tem 200 ml. Eu usei para o fubá e para o trigo, tá bom? Só que eu botei um pouquinho menos de açúcar ali, vocês viram, né? Estou aqui adicionando então somente os líquidos e o açúcar, né? Já foi o ovo, já foi o açúcar, já foi o óleo e a erva doce. E aqui eu dou essa misturada aí na mão mesmo, gente. Olha que prático, que fácil, que rápido esse bolinho para você fazer ainda hoje. Se você está gostando do nosso vídeo, se inscreve em nosso canal e ative o sininho para você receber todas as novidades aqui do nosso canal. Tem muita coisa legal aqui para o nosso canal, então fiquem ligadinhos para não perder nada. Gente, adicionei o leite, vou adicionando aos poucos o leite, tá? E aqui já vem os secos. E aí é só ir mexendo. Gente, não fica pelotinha, não fiquem preocupados, tá? Você mexe bem, depois a hora que for para o forno, ele assa perfeito. Elas se desmancham certinho, caso você veja ainda alguma pelotinha, mas elas se desmancham certinho. Então não fiquem preocupados, tá bom? Eu vou adicionando o leite, olha, aos poucos, tá? Pode ser leite de coco, pode ser água, mas vai ficar um pouquinho menos saboroso, né? Pode ser um leite que você quiser, tá? Um leite integral, ou um leite desnatado, ou um outro leite aí que você preferir, tá? Um leite vegetal. E vamos seguindo aqui, gente, olha, adicionando o leite aos poucos e mexendo. E a receita é praticamente isso, porque agora só vai o nosso fermento aqui. Gente, aproveitando para falar para vocês, aqui no canal tem muito vídeo legal para você. Então aproveita para acompanhar todas as novidades aqui do nosso canal. Gente, eu coloco uma colher bem generosa, que é a medida da tampinha, para quem não sabe. É a medida de uma colher de sopa de fermento, bem generosa. Coloco aqui no nosso bolo e sigo mexendo aqui para a gente já já ir para o forno. Gente, no forno fica em média 40 minutos a 45 a 180 graus, tá? Aí você vai ver, quando estiver bem douradinho, já vai estar pronto o seu bolo. Minha gente, esse bolo é maravilhoso, muito bom mesmo. Com chazinho, fica top, maravilhoso. Vale muito a pena você fazer aí para você provar. Gente, e aí eu vou colocar aqui em uma forma mais alta, tá? Que é a que eu tenho disponível hoje. Mas pode ser em uma forma um pouquinho mais baixa, tá bom? E vou adicionando aqui todo o conteúdo do nosso bolo, para a gente já já levar para o forno. Minha gente, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse bolo. Aproveita, já faz hoje aí para o seu cafezinho. Olha só como que ele ficou lindo. Gente, bem fofinho, bem saboroso. Erva doce no fubá combina muito bem, fica bem gostoso. Vale a pena você fazer aí sem liquidificador, sem batedeira. Super rápido, gente. Olha que lindo que ficou. Se for para comprar um bolinho, você paga um pouquinho mais caro. Você fazendo é bem rapidinho, você viu aí como é fácil e rápido. E você come aí uma delícia aí no seu café da tarde ou no seu lanchinho. Tô cortando aqui, gente, para vocês verem como que ficou por dentro essa nossa maravilha. Vou cortar aqui um pedacinho para vocês olharem bem fofinho. Gente, um segredinho, hoje eu não coloquei, mas caso você queira que ele fique um pouquinho mais molhadinho, pode colocar um pouco de, umas duas colheres de vinagre de álcool no leite. Na hora que você está fazendo, que também vai manter um pouquinho mais úmido o seu bolo. Gente, mas para a gente hoje aqui está maravilhoso. É isso aí, gente. Olha que delícia. Combina muito aqui com um chazinho, até mesmo de erva doce mesmo. E fica muito bom. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que sempre tem alimento em sua mesa. Deus abençoe sempre. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.